Um ranking colocou o pão de queijo como a décima melhor comida das Américas. O queridinho não só dos mineiros, mas de todo o país, o pão de queijo está agora entre os dez melhores produtos das Américas. O ranking é da plataforma internacional Test Atlas, que analisa pratos doces e salgados de todo o planeta. O nosso pão de queijo merece estar no topo, não só na América Latina, que está no mundo. Isabela experimentou pela primeira vez o pão de queijo com recheio de doce de leite. Foi muito boa, eu achei que os sabores se juntaram e ficou muito bom mesmo. Neste aqui o recheio é salgado mesmo, mas também foge do tradicional. É um dos mais vendidos, a gente chama ele de chauvinista e ele tem no recheio costelinha de porco desfiada, couve frita, queijo minas padrão e bacon. Recheados ou não, eles estão em todos os lugares. Aeroportos, cafés e nas padarias. Crucial no pão de queijo, polvilho e claro, queijo, né? E aí, quanto mais qualidade o queijo tiver e quanto mais harmonizar entre os ingredientes, melhor vai ser a receita. Coisa boa, né? Luciana, eu vou aqui comentar com você, antes da gente falar de futebol, que o primeiro lugar ficou para um assado da Argentina. É bom. É, mas não é um pão de queijo, então a gente está indignado com essa história. E pratos brasileiros tiveram dois ainda à frente do pão de queijo. Foi a picanha em segundo lugar e o churrasco brasileiro em sexto lugar. Elize, eu sou suspeito para falar do pão de queijo, eu sou apaixonado pelo pão de queijo e me deu fome essa matéria da Luz. Deu fome, a gente vai ter que falar aqui do esporte rapidinho agora para ir embora para casa, Luciana.